Boa noite pessoal, acho que já estamos online aí, houve um probleminha aí no schedule, mas tá tudo bem, vai ser agora às 19 horas, então para quem tá ligado a nossa Tectal que começa sempre às 19, então é isso, então houve só um errinho aí na hora de a gente fazer esse agendamento, mas tá de boas, como de costume vamos esperar até umas 7 e 5 aí para ver se a galera chega. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Vue.js, o uso bem básico do Vue.js, a gente vai se guiar através dele ali, vamos aguardar até mais ou menos umas 7 e 5. Quem for chegando dá um alô aí. E aí como é que estão todos, não reparem, tem uns barulhinhos aqui, eu tô em casa, então os meus gatinhos podem fazer barulho e se estiver brincando, provavelmente vocês devem ouvir uns ruídos aí, beleza? E aí no mais, como estão todos, tudo bem? Já vou deixar uns links aqui de referência para a gente. Fala de uma Gilmar, né? Tudo bem? E aí Luísa, como é que estão? Boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou deixar o link do meu Twitter para quem quiser seguir. Às vezes eu posto algumas coisas legais, às vezes umas asneiras também, mas sempre compartilho ou dou um retweet de uma galera maneira, que eu sigo lá. E um deles também é justamente o criador do Tailwind e assim como o participante desse projeto. Ah, que legal. Seja bem-vindo, Gilmar. Que bom que chamou o Luísa. Essa é uma talca aberta, né? A última talca nossa foi fechada, a Luísa até perguntou se seria aberta e que foi bem legal. Infelizmente não pôde ser gravada, mas nas próximas agora a gente vai gravar todas e vai deixar disponível aqui no canal da Global CIS para quem quiser compartilhar. Então já aproveita, deixa o seu like aí no canal, já deixa o sininho também para ficar ligado nas notificações. Pois é, Gilmar, estamos ainda de quarentena, né, meu amigo? Puts, eu espero que não demore tanto tempo, né, cara, para sair, porque eu realmente já não aguento mais. Doido para ir para o boteco encontrar os amigos, dar um abraço na galera. Vamos aguardar mais um minutinho aí para a gente começar. Enquanto isso, eu estou configurando aqui para compartilhar minha tela direitinho. Acho que eu vou compartilhar a tela inteira e daí coloco o código em uma e... Fica tranquilo. Quando estiver disponível para a gente tomar um ano no boteco, é certo. Então, testando aqui. Pessoal, eu só vou precisar que vocês me confirmem como é que está o tamanho da fonte, se dá para enxergar com tema escuro, se estiver muito pequeno me avisa, porque eu não vou ficar, como eu vou ficar com duas telas divididas aqui, vai aparecer provavelmente a minha tela um pouquinho menor aqui, tá? Ou então também eu vou alternando aqui entre a tela de renderização e a tela do que a gente vai codando. Então, o intuito hoje é falar um pouquinho sobre uma ferramenta que, pô, já vem me interessando há bastante tempo, principalmente pelos problemas que ela resolve e que ela se propõe resolver em si. Então, não é de hoje que os frameworks vêm ajudando a gente no processo de desenvolvimento, facilitando e dando mobilidade, de certa forma, um pouco de conforto também, né, para que a gente não tenha tanto... tanta mão para tratar, por exemplo, problemas de responsividade, entre outras coisas. Ó, nos bichando aí. Troca as telas para ver se fica melhor. Então, mas aí que tá, eu não consigo compartilhar, por exemplo, só uma tela, eu só consigo compartilhar as duas telas, porque é uma tela integrada à outra, não é Mac aqui, eu não tenho um softwarezinho legal, mas deixa eu me ver aqui o que eu posso fazer. porque eu queria mostrar para vocês a tela renderizando e também o código. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou começar com uma tela somente com Tailwind, que a gente vai se guiando ali pela documentação direitinho. Aí vai ficar um pouco maior para vocês. Melhorou um pouco? É, pois é, eu não sei porquê, eu não consigo compartilhar somente a tela maior. Eu só consigo compartilhar uma instância do navegador, eu não consigo escolher qual tela. Mas tudo bem. Galera, já deu tempo aí, eu não vou postergar muito, não. Hoje o assunto, ele vai ser um pouco mais prático, até para a gente poder entender como utiliza, a gente vai startar uma app com o Vue, instalar o Tailwind, fazendo passo a passo mesmo do guia, do próprio framework em si. Então, para quem não está ligado, o Tailwind, ele é um framework CSS que ele tem como approach facilitar a nossa vida através de low level. Então, ele cria diversas classes CSS que a gente pode utilizar para agilizar o nosso processo de desenvolvimento. Como, por exemplo, como eu falei, a parte de responsividade, quando você vai lidar com breakpoints, quando você tem que lidar com temas. Por exemplo, vamos dar um seguinte cenário. A gente tem um cenário onde a gente tem um cliente, ele tem um guia de estilos, por exemplo. Então, você tem um UX, um UI, onde ele define, geralmente, o design system que você vai seguir. Então, muitas das vezes, por a gente utilizar frameworks, CSS, a gente acaba que fica um pouco amarrado ao que ele determina como filosofia. Por exemplo, quando a gente trabalha com material design. Quando a gente trabalha com material design, vou apresentar aqui também o site, material design. Ele é uma especificação, né? Então, ele tem um guia de determinações que você pode utilizar para poder facilitar o processo de UX e de UI. Então, por exemplo, o material design, ele é uma especificação feita pela Google. Então, nele, você vai ver componentes muito semelhantes. E, por exemplo, muito semelhantes ao estilo que a Google proporciona, né? Então, geralmente, os botões são muito semelhantes ao do Android, e por aí vai. A gente pode ver, num exemplo aqui, o Viorify. O Viorify, ele é um framework para Vue.js baseado em material design. Então, através dele, você consegue utilizar componentes que tenham estilos do material design. Então, por exemplo, vamos pegar um componente que seja bem visual aqui para a gente. Vamos ver o componente de card, por exemplo. Deixa eu procurar aqui. Então, aqui no componente de cards, a gente vê que ele tem características que são semelhantes das interfaces que a Google utiliza. Então, por exemplo, a gente tem os cantos com rounded, a gente tem um box shadow aqui aplicado, e daí a gente pode visualizar, por exemplo, os estados aqui que ele tem diferente com o uso dos estilos do material design. Então, isso facilita muito o processo de desenvolvimento, porque tu tem o código pronto aqui, né? Então, por exemplo, tu quer um card que tu faça a estilização somente da imagem em si e do heading. Tu pode, por exemplo, pegar aqui um exemplo do CodePen, aplicar o que você deseja. Então, digamos que a gente quer trazer uma imagem da Unsplush, por exemplo. A Unsplush, ela tem uma API que ela fornece para a gente imagens do usuário, por exemplo, do bucket do usuário. Então, eu posso vir aqui e solicitar. Eu quero uma imagem do bucket de Mikael de tal resolução. Então, eu vou pegar essa imagem aqui. Ele vai gerar de forma randômica. Então, eu vou pegar o link dessa imagem e vou alterar aqui, por exemplo, no protótipo que eu quero alterar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero trocar aquele avatar ali. Deixa eu ver aqui aonde que ele dispõe esse avatar, por exemplo. ListItemAvatar. Vamos dar uma olhada lá, por exemplo, aqui na API de como é que ele fornece esse ListItemAvatar. Deixa eu ver. ListItemAvatar. Eu não sei se ele vai ter o exemplo aqui de fato. Deixa eu pegar um exemplo mais prático aqui que já carrega uma imagem, que aí a gente só faz a alteração da imagem, por exemplo. E o que eu quero dizer com isso? É que para a gente prototipar e fazer as coisas é muito mais rápido, porque já tem os componentes prontos e você pode simplesmente vir aqui no CodePen, alterar o que você precisa, como por exemplo, a imagem que eu trouxe da Unsplush, e copiar esse componente para dentro da sua aplicação VJS, porque se você já está utilizando aquele framework, ele já tem aqui as diretivas carregadas, já tem os componentes carregados e os estilos carregados. Então, você pode utilizar esse recurso para facilitar a prototipagem ou a construção das suas interfaces, né? Através desses componentes pré-prontos e através do que o framework te provê como possibilidade de alteração, desculpa, através das propriedades daquela API, por exemplo, daqueles componentes. Então, se você ver aqui, na documentação ele tem diversos exemplos de como você pode interagir com aquele componente, alterando a altura, alterando o hover, alterando a href e por aí vai. E aí ele fala também o que ele espera como valor para dentro daquele bind, tá? Então, para quem nunca trabalhou com o VJS em si, hoje eu criei um exemplozinho básico aqui para a gente poder aplicar. Então, o exemplo que a gente vai aplicar hoje é exatamente esse daqui, que é o uso de um card, que é um componente fornecido pelo próprio Tailwind, mas o Tailwind em si, como ele é focado em classes, você não tem um foco em componentes. Ele diz o seguinte, de que você tem alguns componentes base, alguns componentes simples e que você tem total liberdade para customização. Então, isso é muito bom, porque, de certa forma, você tem uma forma muito rápida de construir os seus componentes utilizando o Tailwind. E com o VJS, você consegue, enfim, criar esse componente de forma reutilizável. E a gente vai ver um exemplo disso também, tá? Então, o Tailwind, ele é um framework de Utility First. Então, você utiliza as classes, e essas classes aplicam estilos para dentro daqueles elementos. Então, uma das formas de instalação é através do Node. Você também pode fazer a instalação via CDN. Então, ele te dá as opções aqui que você pode utilizar, mas vale um atento aqui ao uso da CDN também, porque você não vai conseguir fazer a utilização de N coisas. porque ele precisa de um arquivo de configuração que a gente vai ver aqui durante o processo de GetStarting, que quando você carrega via CDN, você não consegue passar esse objeto de configuração. Então, é uma das restrições. Mas se você quer fazer algo bem simples, só quer carregar as classes em si e utilizar coisas que ele diz que ele permite, fora dessa lista aqui, está suave. Sinta-se livre para usar a CDN, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um Vue.js install, desculpa, um Vue.create, para a gente criar um projeto novo. Deixa eu trocar de tela aqui. Vou colocar para o nosso VS Code. Então, eu vou deixar esse exemplo aqui de código para a gente ver no finalzinho. E aí, a gente cria tudo junto, beleza? Porque daí vai ficar um pouco mais simples de vocês reproduzirem o exemplo aí. Então, eu vou voltar uma pasta aqui e vou dar um Vue, Create, Tailwind, passando o meu nome do projeto, fica aqui, o Tech Talk. Então, ele vai criar esse projeto para a gente perguntando algumas informações de SLA. Então, por exemplo, deixa eu verificar se está bom de ver. Eu acho que está bom para ver. Está legal. Acredito que eu dei para visualizar. Me confirmem aí, tá? Então, aqui, para quem já viu algum start de projeto com Vue, essa é uma interface bem simples. Aqui, ele te provê os presets que você já salvou, que você pode reutilizar, como, por exemplo, aqui eu coloquei um preset de Vue.js com TypeScript básico e com ClassComponent. E a gente não vai usar nenhum deles hoje. A gente vai usar de forma manual aqui para descrever o que a gente quer. Então, a única coisa que eu quero aqui é o suporte a pré-processadores e mais nada, tá? Então, posso dar Enter. Ele vai me perguntar que tipo de lib que eu quero utilizar para fazer o uso do Sass no Node. Eu vou querer o Node.sass. E vou querer como S-Lint o Standard, tá? Então, vou querer o Lint on Save e arquivos dedicados. Ele vai perguntar se eu quero salvar como preset. Eu vou falar que não. E ele vai gerar para mim esse projeto, a estrutura de pastas desse projeto e o cenário necessário para a gente dar um Hello World já com um componente renderizado na tela. Beleza? Então, vamos aguardar aqui por enquanto. Então, para quem chegou agora, a gente está startando um projeto de Vue.js para poder fazer a instalação do Tailwind, que é o framework CSS que a gente vai trabalhar hoje. E, enfim, trabalhar um pouquinho com ele ali, os conceitos em si, como é que a gente pode se guiar ali na documentação do Tailwind. Por enquanto, alguma dúvida até agora, pessoal? Acho que não, né? Acho que é bem tranquilo. Deixa eu pegar o link do Vue.se Ally também. que eu já compartilho com vocês. Ah, pessoal, vou aproveitar o momento que ele está instalando ali e vou compartilhar também umas comunidades locais, os links de comunidades locais. Para quem não sabe, eu sou, junto ao Erasmo e alguns colegas de comunidade, organizador do Vue.js VIX e também organizador do React VIX. Então, a gente tem grupos no Telegram onde a galera faz iteração, tira dúvida, como se fosse um stack overflow, mas só que em tempo real, né? No Telegram. Então, fica aí o link para vocês. Quem quiser participar, é muito bem-vindo. Então, esses são os links. Tá? Deixa eu... Espera aí que... Internet não está ajudando muito. Beleza. Ó, o site do Vue.se Ally é esse. E o site do Vue.js é esse daqui. Então, para quem não conhece também o Vue.js, acredito que todos que estejam aí devam conhecer, mas para quem não conhece, o Vue.js, ele é um framework para você lidar com JavaScript. Então, para você criar aplicações SPAs, Progressive Apps, trabalhar com server-side rendering, entre outras coisas. Então, você consegue gerir aplicações de JavaScript de forma muito simples. Eu costumo dizer que a sintaxe do Vue e a forma como o Vue lida em si é muito mais simples do que o React, mas, assim, nada contra o React também. utilizo bastante React, trabalho muito com React, gosto muito também do React, mas gosto muito do Vue para ele ser mais simples, então, é mais fácil de... Enfim, nivelar o código para a equipe, trabalhar com uma equipe mais júnior, às vezes. e ter menos dor de cabeça, né? Deixa eu ver... Acho que ainda não foi. Foi. Tá. Então, aqui fomos. Beleza. Aqui, como a gente pode ver, ele gerou para a gente na pasta Tailwind Tech a nossa aplicação. Então, a gente vai na pasta CD Tailwind Tech Talk. Beleza. Já aqui, a gente vai abrir o VS Code com esse cara. Vou fazer o seguinte, deixa eu trocar para essa instância aqui, porque ela já está compartilhada. Beleza. Deixa eu abrir o terminal aqui. Beleza. Daí, agora, para a gente startar o projeto, é simplesmente dar um yarn serve. Aqui eu dou Y, porque eu criei um alias no meu bash, para poder chamar o yarn de Y. Então, quando eu digito Y, ele chama o yarn. E beleza. Daí, ele já expõe para a gente a aplicação na porta 8081. Aqui, se a gente for ver... Espera aí. Dentro aqui da estrutura de pastas, ele já dá para a gente tudo o que é necessário para essa aplicação rodar, com o S-Lint configurado, o que ele precisa de preset para configurar... Espera aí. O que ele precisa de preset para poder configurar para esse projeto, as regras de S-Lint que ele quer seguir, como a gente definiu, que a gente quer seguir o View Standard, ele já define aqui para a gente. E também já traz, por exemplo, um exemplo de Mine, com um app.js, desculpa, um app.view, que é o nosso primeiro componente, onde vai fazer o carregamento dos nossos próximos componentes. Então, aqui, ele tem um componente de Hello World. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o nosso Tailwind CSS. Então, agora, vamos lá para a documentação do Tailwind. Então, aqui na documentação do Tailwind, a gente viu que para a gente instalar, a gente pode usar o Yarn. Eu vou usar o Yarn aqui por questão de comodidade. Então, eu vou colocar o Yarn install, ou Yarn, desculpa, Yarn add Tailwind CSS, ele vai jogar lá para o nosso Packet JSON. E daí, ele fala o seguinte, que o funcionamento básico dele funciona através do carregamento desses bases, dessas diretivas. E daí, é através disso que ele injeta o Tailwind. Então, ele injeta a base, a base dos componentes e dos utilities. Então, a gente cria esse cara, ou seja, o que ele está pedindo. Eu quero carregar esses CSS. E daí, ele te fala aqui também, pô, se você está usando o post CSS, você pode utilizar dessa forma aqui. Como a gente vai chamar via CSS normal, a gente pode simplesmente vir nos assets aqui, criar o nosso estilos.css e fazer os nossos importes. Eu esqueço que ele não troca de tela automático. Então, enfim, eu estou criando o nosso arquivo lá no VS Code agora. Então, eu vou pegar as informações da documentação aqui e vou colocando lá no nosso VS Code, que daí eu não fico transitando toda hora. Beleza? Então, beleza. Então, aqui eu já estou fazendo a importação dele nesse arquivo dentro de assets. Salvei aqui. Ele pede para que a gente crie o arquivo do Tailwind também, de configuração. Então, ele diz para a gente, ah, você pode fazer com o NAPEX. Então, vamos fazer com ele. A gente vai gerar esse arquivo, né? Então, NAPEX init, com Tailwind. E beleza, ele deu a saída para a gente aqui, ó. Ó, create Tailwind config file. Então, dentro desse arquivo aqui é onde a gente vai colocar as configurações do Tailwind. Então, aqui ele provê para a gente, por exemplo, a parte de temas, a parte de plugins, a parte de variantes. É aqui que você vai configurar, por exemplo, quando você quer fazer uma customização de cor, porque ele já pré-define para a gente algumas coisas, como, por exemplo, o Material Design. O Material Design, ele define uma paleta de cores que é comum a serem utilizados de acordo com o estudo de UI e UX. e daí eles também têm uma sugestão de paleta de cores que você pode verificar lá na documentação. Eu vou colocar o link para vocês aqui, que daí vocês podem ver o que eu estou falando. No final dessa página aqui, no final dessa página, ele vai te falar a default palette color. E daí você pode verificar as cores que ele define por padrão. O que é muito bom, porque se você quer prototipar uma parada rápida, ele já te traz todo um aparato de utilities, para você não ter que configurar mais nada. Então, você poderia ter um tema próprio, mas se você não tem um tema próprio, você pode seguir com essa paleta de cores. E se você não quer seguir, você pode fazer essa customização da paleta e das cores que ele define através dessas sobrescritas. Então, lá na documentação ele te fala como você fazer um overriding dessa paleta de cores, como você fazer também, por exemplo, a substituição de pseudoclasses, de variantes. Então, isso facilita demais quando você tem um produto que você precisa de agilidade para poder ser construído, mas você também precisa ter domínio do CSS que você tem ou dos elementos que você tem e que você precisa customizar porque é um cenário do cliente, enfim, é pixel perfect, o cara é muito exigente, a equipe é muito exigente, ou porque você tem que definir mesmo, porque você tem um design system ou alguma coisa assim, tá? Então, se o design system do color palette não segue, você pode definir. Então, isso vem lá da documentação. Então, beleza. Por enquanto, a única coisa que a gente vai fazer é configurar a última parte dele, onde ele diz que a gente precisa configurar o uso do post CSS. Então, dentro de plugins, ele tem um array e esse array já está definido aqui. Então, basta a gente colocar esses dois valores aqui dentro. Feito isso, ele teoricamente já está funcionando. Então, como é que a gente sabe que ele está funcionando? A gente pode pegar um exemplo em si de algum componente e verificar. E agora, o que a gente precisa fazer é compilar esse arquivo de style.css para output. Então, vamos pegar esse mesmo comando aqui. É bem semelhante para quem já trabalhou com o SAS ou com o LES ou com algum pré-processador, tá? Então, como geralmente o pré-processador fala, ele quer fazer o build, como, por exemplo, no SAS. Você quer fazer o build do seu style.css para o output dele. Então, você pode definir, por exemplo, onde que está o meu asset? O meu asset, ele está dentro de... Aqui eu estou no arquivo... Perdão. Espera aí, só um instantinho. Eu estou no arquivo raiz. Eu estou na pasta raiz. Então, eu vou definir que eu quero dentro de src assets style. Vamos ver se ele vai achar. Deixa eu ver se eu defini normal o nome. Style.css. Beleza. Vamos ver se ele vai compilar. Ele falou. Esse arquivo... Opa, esse arquivo nem existe. Ok, realmente. Eu coloquei o nome incorreto. Aí fica difícil, né? Vamos ver aqui. Se agora vai. Beleza. Agora ele buildou. Então, está vendo? O que ele fez aqui? Ele buildou e trouxe todas as referências que ele precisava da base do Tailwind e dos componentes do Tailwind e do Utilites. Então, se a gente ver aqui, nesse arquivo de output.css, ele já traz tudo que ele trouxe pré-configurado e disponibiliza para a gente. Então, é muita coisa. Então, tem muita coisa helper que vai ajudar demais na produção. Principalmente na parte de responsividade, tá? Ele é muito focado para trabalhar com responsividade, com media carries, com comportamentos de media carries. Isso é bem legal. E aqui também, cara, olha que bacana. Ele utiliza muito dos conceitos do normalize CSS. Então, para quem não está ligado, o normalize CSS, ele é um... como se fosse... um arquivo CSS utilitário. Por quê? Porque aqui ele vai gerar para você uma forma de normalização dos elementos HTML. Por exemplo, muitas das vezes, quando a gente cria um HTML básico, ele já vem com algumas características de elementos. Então, o elemento é block, ou então ele tem uma margem, tem um padding, o título tem um tamanho pré-definido. Então, isso para a gente nem sempre é interessante. Às vezes, até mais atrapalha do que ajuda. Então, através desse cara do normalize CSS, ele já tem essas configurações pré-prontas e ele já usa isso aqui dentro da própria output dele, o que é uma nice, porque já ajuda bastante para a gente. Ele tem também o suporte a polyfills e coisas que a gente precisa fazer para que outros navegadores mais antigos reconheçam que a gente está utilizando de recurso CSS mais novo e tal. Então, agora vamos fazer um teste de renderização. vamos criar um componente ali e vamos renderizar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso componente. Então, criar o componente de nave, por exemplo. Então, aqui eu vou criar a minha tag de template. Opa, eu coloquei nave bar, mas é nave.view, tá? É um componente view. Grande Felipe, famoso. Realmente, é o famoso reset. Ajuda demais. Então, aqui, por exemplo, eu vou criar um nave, um andamento de nave. E daí, aqui dentro, sei lá, eu vou ter, por exemplo, uma lista com... Deixa eu ver, com três alis? Pode ser. Opa, peraí. Vou fazer uma lista com três alis. Beleza. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter o meu nome, Mikael Hadler. Vou ter o nome do Gilmar. O da Luísa. E vamos colocar também o do nosso amigo Felipe. Então, esse é simplesmente um componente onde ele vai retornar um elemento. Beleza? Um elemento HTML, que seria esse nave. Então, lá dentro do nosso app, a gente vai comentar o nosso componente que a gente não quer usar por enquanto. E vamos comentar também o import e a declaração dele no components. Vamos importar esse componente. Então, o nome dele é nave. Então, nave from. components barra nave ponto view. Então, beleza. A partir desse momento, a gente tem que declarar ele aqui na nossa rede de componentes e também definir ele aqui na nossa UI. Feito isso, a gente já deve conseguir renderizar esse cara. Vamos dar uma olhada aqui no terminal para ver se não teve nenhum problema. parece que teve algum problema. Deixa eu ver. Deixa eu abrir a tela agora para vocês aqui com o navegador. Espera aí. Vou colocar a tela inteira agora, tá, pessoal? Não vai ter muito para onde fugir, não. Então, vamos ver através da porta aqui que a gente está logando ele que daí fica maior para vocês aí, ó. Então, por exemplo, ele está falando aqui são erros de lint, né? Então, ele espera que não tenha, por exemplo, um expected coma e o training space aqui. Deixa eu remover esse cara daqui. Tá, então não é aqui o problema. É onde? Perdão. Tá. nesse coma e daí também tem um space que ele não espera aqui. Motherfuck. Calma aí. Na linha 2 a 8. Caramba, deixou a D quando ele não resolve essas coisas. Deixa eu pegar uma configuração aqui rapidinho, galera. Deixa eu pegar uma configuração do VS Code aqui. Eu tinha acabado de resolver isso também. Ah, peraí que ele é um arquivo oculto. Ah, beleza. Tá, daí aqui eu vou pegar na pasta VS Code vou printar o valor de config.json Ah, como é que é? Peraí. Settings, perdão. Beleza. Deixa eu pegar esse valor colar aqui no nosso VS Code criando a pastinha de configuração do VS Code Pra quem não tá ligado isso daqui que eu tô fazendo é pra criar configurações locais pra esse projeto então geralmente eu defino pelo projeto e não pelo editor. Beleza? Então deixa eu ver aqui se já vai dar uma resolvida. Porra, bicho. Tá de brinquedo. Ah, calma aí, galera. Eu não sei do que ele tá reclamando. Não faz sentido aqui pra mim. training space not allowed ok unspectage training coma da linha 13 pra linha 8 puta que pariu, véi. Foi mal palavrão aí, galera. cara, mas geralmente ele já deveria resolver isso pra mim. Deixa eu ver, então. Aqui fixal não seria o fixal aqui seria fixal. ponto ponto slint não me lembro. maldito seja aqui tá pra all um type. Deixa eu colocar um save aqui pra ver se rola. Caralho, bicho. Tá, desisto. Vou rodar no CALI aqui. Calma aí. daí eu vou rodar um fixalint aí pra ver se ele resolve pra gente. então yarn ai, desculpa yarn linch traço traço fix beleza, ele resolveu pra gente. Eu poderia ter feito isso antes, né? Mas pra quem não tá ligado quando tu tem o slint instalado tu pode fazer o uso do linch fix tá? Então o linch fix ele vai resolver essas paradas sozinho e depois eu vejo o que tem que fazer de fato. Tá, então aqui a gente já tem um componente sendo renderizado esse componente é um componente simples de nave da onde eu poderia muito bem substituir esses valores aqui tipo um google pra parecer um pouco mais de navegação, né? Google ou about portfólio contact e é isso. Então isso aqui seria um mini nave aqui. Mas aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar um nave decente aqui tá? Se eu não me engano ele tem uns componentes aqui eu não lembro se tem o nave tá? Pera aí componentes aqui ó ele tem um componente de nave por exemplo eu vou pegar um pronto dele aqui só pra gente não ter que produzir CSS nada vou colar direto aqui deixa eu dar um formato document beleza? Então agora se a gente já vê lá na tela opa aqui né? então aqui ele não tá carregando as informações de estilos então como é que eu percebi né? que ele não tá carregando as informações de estilos porque tá bem evidente aqui que tá horrível né? o nave em si então a gente tem que importar esse cara lá no main tá? então lembra aquele asset que a gente criou? a gente vai vir aqui agora e importar ele então importe e aí eu importo direto tá? eu não jogo pra dentro de nada então vou falar pra ele eu quero dentro de assets o meu style .css e daí ele vai maldito linter cara enfim calma aí agora ele não conseguiu resolver eu tô na main então na main eu tenho assets e tenho styles .css seria isso né? deixe me ver styles .css isso mesmo então eu tenho styles .css uai deveria ter carregado já uai peraí calma aí deixa eu lembrar o porquá a gente configurou a parte de do install fez a configuração do post ah tá faltou fazer a configuração do post css que ele espera aqui quer ver porque a gente tá utilizando com view sass deixa eu pegar uma configuração que eu fiz aqui e eu já mostro pra vocês aqui ó post css .config então vamos lá vamos criar esse arquivo deixa eu ver esse daqui é o que a gente tá trabalhando então beleza então a gente vem aqui post css .config deixa eu não lembro se era de is acho que é de is deixa eu confirmar isso calma aí deixa eu coloquei o nome errado post css .config .js é isso mesmo post css .config .js deixa eu ver se eu peraí lá no editor a gente tá com peraí com ele startado aqui deixa eu jogar pra cá peraí beleza a gente fez cara estranho porque eu achei que por exemplo eu teria que importar esse output mas só dele carregar esse cara já deveria funcionar deixa eu fazer um comparativo vamos fazer um comparativo aqui do que eu tava fazendo pro agora opa então aqui por exemplo sai sonar beleza aqui eu tenho meu main onde o main tá carregando o style.css então eu tenho main carregando style.css onde eu tenho minha base ok eu tenho minha base tem o meu arquivo de post css config tem o end config ok deixa eu confirmar ok deixa eu me pensar peraí é estranho eu tô passando batido alguma coisa em lube deixa eu me pensar aqui mas não é possível que eu venho compilar ele de novo alguma coisa assim eu acho que não mas por fim das dúvidas vou restartar ele aqui rapidinho ah vai ver ele tá dando erro de compilação e por isso não renderizou não tá certo e ele tá com hot reload teoricamente ele já deveria tá trazendo os estilos tá isso mesmo galera faltava restartar porque não sei por que em si mas na dúvida restarta aí daí ele já trouxe esse navezinho vamos remover esse espaçamento que ele tá aqui na app que tá com margem de 60 pixels aqui que ele já cola o nosso navegador aqui então eu vou produzir mais ou menos aquele cenário que a gente tinha pensado antes do card tá uma lista de cards e daí a gente vai vendo como progredir então por exemplo como é que seria é pode ter sido o cache também como é que seria pra gente distribuir colunas aqui ou então primeira coisa que a gente vai fazer é criar um componente de card né eu já sei que ele tem um componente de card então eu vou direto nesse cara aqui então aqui ele já tem um exemplo pra gente bem sucinto aqui tem outros exemplos e eu vou pegar o exemplo mais simples só pra gente não perder tempo e daí a gente vai falar um pouquinho sobre as classes dele e tudo mais então vamos lá então aqui em componentes eu vou criar o meu card de ponto view e vou retornar o meu template então aqui eu vou retornar o meu template formatar o documento beleza feito isso vamos até excluir esse hello world aqui pra não ficar feio beleza então agora a gente vai importar esse cara a gente vai trazer o card e daí a gente vai importar esse cara aqui na tela só pra poder renderizar opa beleza feito isso ele já vai ter renderizado o nosso card card defined but not use ok então a gente tem que declarar aqui no array também dele beleza porra bicho aí você me quebra hein velho tá me quebrando esse s-link mas enfim deixa eu ver onde que ele tá querendo esse jovem porra mano não faz sentido vai ficar quebrando toda hora essa bosta mas tudo bem vou rodar na mão aqui era isso yarn link fix e vambora então ele fez o fix aqui beleza a gente tem um cardzinho daí o seguinte tá vendo que ele quebrou a imagem aqui é porque a imagem ela é referenciada aqui no servidor deles então vamos pegar essa imagenzinha aqui com copy link e vamos colocar direto no src desse card beleza pá puta tá aqui porra bicho ele não tá resolvendo pra dentro dos componentes mas tudo bem vamos lá no componente aqui no image a gente vai trocar a nossa imagem feito isso beleza ele já tá com a nossa imagem aqui então agora vamos vamos fazer o seguinte vamos repetir esse cara algumas vezes só pra gente ter uma visualização de grid ficar legal o nosso exemplo vamos ver aqui então pra eu poder repetir esse cara eu vou ter que fazer um before né então vamos lá então eu vou fazer um before eu acho que daria pra fazer o before no próprio elemento né então eu vou colocar aqui o elemento de peraí não precisa de valor eu vou só repetir esse cara mesmo então aqui em itens tá então daí a gente vai criar uma lista aqui básica pra gente poder interagir vou colocar como items aqui e daí a gente vai ter um array de posições eu vou fazer o seguinte aqui a gente tem uma mensagem de title description e as tags né então a gente teria como objeto desse array um elemento que tenha title então vamos colocar vamos colocar personalizado né vamos fazer view.js view.js tailwind tec talk description description daí vamos pegar aquele valor de loire em y só pra não perder beleza daí agora a gente vai passar as tags então as tags ali ele eu não vou passar as tags agora só pra não ter que fazer iteração e ser mais rápido tá então aqui a gente tem esses dois valores e daí eu vou deixar esse último valor pra ele pegar no normal então vamos fazer o seguinte aqui no nosso componente a gente vai dizer pra ele que eu quero ver o script né deixa eu ver eu tenho tag with script beleza então aqui dentro eu vou fazer a declaração do meu export eu poderia fazer o seguinte vou pegar o vbase aqui mais simples visa joga aqui dentro opa beleza e daí aqui eu vou receber como propriedade esses valores então aqui eu vou receber title e vou receber ou melhor é isso mesmo title e vou receber description então esses valores eu quero trazer pra dentro do que eu tô querendo renderizar né então vamos lá vamos jogar esse cara aqui dentro então aqui a gente vai renderizar esses valores opa beleza aqui a gente vai querer o description description e daí aqui a gente vai criar o title beleza feito isso vamos primeiro configurar aqui pra passar esses valores então a cada a iteração eu vou querer deixa eu me ver eu não sei se vai rolar assim mas vamos ver então aqui eu tenho o title onde eu quero passar title como item ponto title e daí eu vou pegar o valor de description também ok description beleza então a gente vai passar esses valores teoricamente ele pode receber esses valores vamos ver o que que ele quebrou aqui enfim novamente o nosso link maravilhoso aí jogando na nossa cara vamos ver ok a gente não fechou a tag do nosso componente então vamos fechar a tag dele aqui beleza a gente já está recebendo os valores que a gente espera né então como é que a gente vai fazer uma estilização aqui com tailwind por exemplo tá o que que a gente precisa a gente precisa de um grid então a primeira coisa que a gente vai fazer vamos criar nossa div com grid e vamos lá na documentação do tailwind pra ver o que que ele provê pra gente de grid então vamos pegar aqui o exemplo cadê grid template columns que é pra gente poder dividir a nossa tela em pequenas colunas como a gente desejar tá então aqui ele dá um exemplo pra gente de utilização ó o uso através do grid columns e o número de colunas que você quer tá então aqui por exemplo ele colocou grid columns 3 e um gap de 4 vamos fazer isso também então vamos pegar esse valor aqui e já colocar direto ali beleza tá a gente tem o grid opa grid grid columns 4 então aqui a gente precisa definir mais elementos pra que ele consiga fazer esse look né então vamos lá deixa eu fazer o seguinte deixa eu quebrar essa linha aqui vamos tomar dentada e beleza a gente vai repetir esses valores aqui por questões de comodidade beleza então teoricamente ele já tem que gerar pra gente aí três jovenzinhos na tela beleza ele já tá com três caras na tela mas não tá do jeito que eu queria porque eu queria um cara que fosse flex então pra que eu seja flex eu tenho que definir pra ele que ele seja flex então como é que a gente vai fazer isso a gente vai fazer através das classes que ele prover pra gente eu imagino que seja o que flex então eu vou declarar aqui como flex eu posso ainda determinar galera por questões de responsividade eu vou dizer pra ele eu quero que no tamanho de larga escala eu utilize o modelo de flex então quando a gente salvar teoricamente ele já deveria dar pra gente aqui essas colunas peraí deixa eu ver o flex aplicado normal que talvez seja ah mas é óbvio né eu não tô colocando o elemento do card pra dentro foi mal galera vamos colocar esse cara aqui pra dentro e vou aplicar ele como flex tá de reflex beleza então agora ele já deu pra gente o espaçamento que a gente queria das colunas com o atributo do gap e falou pra gente quantas colunas a gente quer vamos multiplicar esses caras aqui vamos colocar mais uns sei lá mais alguns aqui beleza ok agora agora a gente tá com bastante coluna aqui na tela como é que a gente vai fazer pra poder melhorar isso vamos dar uma olhada em como é que deixa eu jogar pra cá e vamos dar uma olhada em como é que a gente pode ir melhorando tá aqui a gente teoricamente deveria ter três carinhas né talvez ele esteja pegando pra outra resolução então vamos fazer o seguinte vamos explicitar pra ele que eu quero LG ok não mudou nada deixe-me pensar aqui a gente poderia dizer SM calma aí deixa eu tentar fazer uma parada aqui tem pra SM eu quero três eu quero pra LG quatro então deixa eu ver Grid Columns quatro ele já deveria adaptar pra gente vamos ver aqui o que que poderia tá faltando peraí calma aí calma aí deixa eu entender aqui tá pessoal então por exemplo cadê nosso esquema de grid aqui no esquema de grid ah tá beleza já sei por quê porque eu acho que eu tô definindo o flex pra ele e o flex tá sobrescrevendo essa organização de colunas então vou remover o flex aqui beleza pronto removi o flex já tá funcionando conforme a gente é utilizou aqui então olha só que interessante esse approach dele você consegue de forma muito fácil trazer essa parte de responsividade assim como por exemplo você tem aquelas classes de utilities que eu tinha falado antes o que que seriam essas classes de utilities seriam classes o qual eu quero utilizar de facilitadores como por exemplo ah eu na maioria das vezes eu quero utilizar um padding um margin então se a gente for lá na documentação a gente digamos nesse caso aqui né o que que a gente quer fazer ah eu quero aplicar um padding ou um margin no top pra poder no top e no down pra poder dar um espaçamento aqui ou então um padding geral então padding geral vamos lá aqui ó sempre indo na documentação spacing padding ele chega aqui ele te diz o seguinte como é que você pode utilizar as classes você pode utilizar através da nomenclatura então aqui ele tem os valores e os respectivos values desses valores e vai até aqui porque aqui ele te dá exemplos de da utilização geral que é o que quando você usa p traço você tá dizendo eu quero padding pra todos os ângulos quando você diz eu quero py eu quero padding na vertical e quando você pede px você quer no eixo de x então de x e y né então por exemplo lá eu vou aplicar um padding geral aqui pra gente vou colocar um p um pa acho que é p né p1 vamos ver vamos testar peraí caraca na moral maldito seja esse fix cara é a configuração dele aqui mas enfim deixa eu rodar de novo esse link dá-me paciência qual é lub desde que você me conhece eu tô passando vergonha com esse link hein pode falar então beleza já viu que ele deu uma aplicada aqui galera ele aplicou um padding aqui básico que eu pedi um padding 1 então digamos que eu quero padding 4 ele vai aumentar pra gente olha como é que ficou um pouco mais separado visualmente né deu uma melhorada vamos botar um padding 5 aqui então beleza aqui pra gente ele já mostrou a organização dos grids ah Micael mas você não falou que tava responsivo vamos dar uma olhada aqui então como é que tá pros dispositivos ó aqui a gente tá na visão de larga peraí aqui a gente tá na visão de larga escala então vamos ajustando aqui ó peraí aqui tá maior do que eu esperava aqui ó então vamos ajustando quando a gente ajustar pro tamanho de SM ele vai trocar pra três colunas ó tá vendo então por exemplo quando a gente já tá no tamanho médio ele troca a visualização pra três colunas e a gente pode definir aqui também quando ele tiver a visualização menor por exemplo a gente quer a definição de eu quero exibir somente um card então vamos diminuir mais aqui pra ver de qual é então quando ele tiver no small pai quebra meu filho calma aí eu acho que eu defini errado aqui acho que o small ele já deve acho que o small deve ser a definição de full vamos dar um bisu aqui é with não é na parte de grid só um minutinho pessoal pessoal alguma dúvida até o momento que eu posso esclarecer ficou alguma coisa pegada até agora a gente já tá se encaminhando pro final tá é então aproveitem pra já tirar as dúvidas e o que for necessário beleza então aqui ó por default o tamanho menor é a parte sem definição então a gente pode não definir aqui então a gente só pode remover aqui ó então se eu remover aqui quando eu diminuir provavelmente ele me deve dar a visualização porra bicho tá de brincadeira comigo né calma aí será que eu desabilitei o cache também bicho ahn é disable cache ok ah cara olha só como é que eu sou um idiota eu tô sobrescrevendo a linha de cima tava com grid calls 3 então se eu remover aqui agora eu vou passar um slink ô vida triste véi beleza então agora ó quando ele tá no tamanho small ele tá com somente uma uma coluna né exibindo o card quando eu vou aumentando ele vai pra 3 ó 1 3 e depois eu defino 4 que é o tamanho máximo que eu defini pra ele e aí quanto mais eu for definindo mais o gap ele vai ter beleza então é muito fácil trabalhar a responsividade com ele se torna muito simples a customização de componentes vocês viram que simplesmente brincando aqui da gente falando eu já trouxe esses componentes a gente criou um exemplo de listagem onde a gente recebe algumas propriedades a gente poderia brincar um pouco mais passando por exemplo uma imagem vinda randômica da unsplush e por aí vai e pô agora eu achei um momento bom pra deixar aberto pra dúvidas em si se a galera tem alguma coisa pra comentar acho que agora é o momento o que vocês acham? ficou alguma dúvida alguma coisa que sei lá ficou não entendi Micael explica de novo fala que é nóis eu queria tomar um pouco mais de tempo pra poder falar um pouquinho mais sobre a parte de responsabilidade só que eu também trabalho como todos vocês e isso que a gente faz aqui é é off do trabalho senão a mulher depois bate em nós então no mais pessoal é isso usem e abusem do do Tailwind tá quem tiver dúvidas quiser trocar uma ideia depois também sinta-se à vontade pra falar comigo nas redes sociais eu passei os meus links mais cedo vou repetir pra vocês aqui então pra quem não tá ligado o meu Twitter é esse Mikael Hadler o meu LinkedIn também the same thing mesmo nome tá então vocês podem me achar nas redes sociais com com esses links com o meu nome que é pra todos os arrobas e enfim tá e pô espero que tenha sido bacana essa introdução não esqueçam também tem os grupos lá tanto de VGS quanto de de React então sejam bem-vindos fiquem à vontade pra participar a comunidade é local e também pra quem não é daqui pode ficar à vontade também e enfim assim que essa pandemia passar nos encontraremos novamente meus amigos pra comer aquele salgadinho maravilhoso e tomar uma brejinha papiar até o horário até o horário possível né e quando não possível também a gente desce pro boteco e continua lá tá então é pô fico muito feliz que as pessoas tenham participado galera obrigado por terem se interessados o vídeo vai ficar gravado aqui no canal da Global CIS eu não sei se vai ficar listado mas quem quiser me pede o link que eu passo numa boa e pra quem não sabe essa é uma iniciativa da de funcionários internos da Global CIS né a fim da gente melhorar a nossa comunicação melhorar a uso de tecnologias que a gente faz hoje o compartilhamento a forma como a gente compartilha conteúdo entre funcionários em si e uma dessas formas é fazer essas talks então quem se sente à vontade pra fazer vídeo público a gente sempre expõe como público então por default agora a gente vai fazer a transmissão pro YouTube vai ficar sempre gravado tá então a gente vai começar também a fazer um trabalho com umas artes pra algumas redes diferentes e pô gostaria de agradecer a Brenda Almeida que é uma parceria muito forte aí nessa iniciativa junto comigo me ajuda demais ela fez ela que fez todas as artes ela tá fazendo vários corres ao Beto também enfim a Global CIS como um todo né a proporcionar isso pra e segura que eu vou pegar agora as próximas talks também só um minutinho aqui ó os próximos assuntos assuntos de talks só lembrando né a última foi sobre testes automatizados então foi uma base sobre como se faz testes automatizados com o Selenio e com o Cypress tá foi bem interessante vai ter uma outra rodada gravada então não fiquem tristes tá hoje ViuJS e Tailwind semana que vem a gente vai ter o Yaron falando sobre testes com RPA que vai ser uma introdução sobre RPA que vai ser bem legal um assunto que não é muito não é muito debatido ao menos eu não vejo tanto conteúdo então vai ser bem interessante o Broder trabalha bastante com isso e tem bastante coisa pra acrescentar e mais pra frente a gente vai ter mais informações sobre o processo de debugging com React Native tá que vai ser com Reinaldo Marinho a gente tem o Wesley Silva e o Lucas Simões também falando sobre conceitos e noções de UX e UI em softwares aplicados a softwares na semana seguinte teremos a Brenda Almeida e o Beto e o Ines falando sobre fundamentos gerais do Scrum tá com foco em eventos eu acho que é isso desculpa se eu estiver errado e em seguida também a gente vai ter na semana seguinte o Erasmo falando sobre Code Push então como atualizar as suas apps sem enviar novamente pra loja como de costume os assuntos aqui são um pouco mais técnicos galera mas porque acho que a galera que é mais técnica assim curte muito compartilhar enfim já tá no nosso dia a dia né então mas aqui é um lugar pra gente fomentar tecnologia fomentar discussões bate-papos e também sair um pouco dessa pandemia né cara que é um saco ficar sozinho isolado é uma forma da gente se encontrar e bater um papo mais uma vez pessoal muito obrigado espero que todos tenham gostado desculpa aí o S-Lint aí enchendo o saco como sempre eu juro que um dia eu resolvi isso mas é porque como eu falei eu aplico por projeto e acaba que eu não aplico ao editor então a cada projeto eu tenho que fazer uma configuração nova no mais é isso gostei bastante gosto muito do Tailwind em si gosto muito do approach dele ele dá uma liberdade muito grande de customização isso é muito menos custoso do que você customizar frameworks em si e como ele te dá helpers de classe se torna muito mais fácil você criar componentes então essa foi uma abordagem espero que tenham gostado novamente um abraço para todos e até semana que vem na quinta-feira às sete horas da noite um beijo do cabrito valeu galera uma boa noite até mais